O que é bola? O que é o prático de guardar suas bolas de qualquer tipo, em qualquer lugar, com rapidez e economia de espaço. Fora que ainda fica bonito, né? Então, guarda aí, meu velho. Para você guardar elas, é Ball Fix. Pode ser de vôlei, de futebol, de basquete, tanto faz, tá? Ball Fix. Somente no site www.ballfix.com.br Ball Fix, um motivo a mais para todo mundo dar bola para você. Ball Fix.